Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Começando aqui novamente com mais um vídeo de Terward Z, né? Trazendo aqui novamente pra vocês um vídeo de Terward Z. E vamos lá então começar a gravar essa jossa. É, galera, no vídeo passado paramos ali, né? Nessa árvore aqui, ali no cantinho. Quem assistiu até o final sabe bem onde nós paramos, né? E então agora que eu vou tá continuando nosso gameplay aqui, né? Nossa saga de Terward, nossa sobrevivência aqui na floresta, né? Eu disse que eu ia estar tentando ir chegar no... No bagulho aqui de sobrevivência, só que eu não vou pra lá não, porque não vai ter muita coisa boa lá, né? Não vai ter muita coisa legal lá. Então eu vou estar indo, vou estar tentando aqui agora, nossa viagem aqui agora vai ser pro aeroporto e tal. Eu vou atravessar toda essa bagaça pra chegar até o aeroporto lá, beleza? Eu vou tentar pelo menos, né? Vou ver aí o que eu faço pra chegar lá. Então tá um pouco longe, mas vamos lá, né? Vai passar por algumas cidades, que bem chata, né? Eu tenho 13 pessoas online, isso quer dizer 12, né? Comigo 13. E vamos lá, eu não vou novamente nessa cidade aqui porque no vídeo passado eu já vasculhei toda ela, né? É até ali que eu achei esses itens doidos aqui que eu estou. Então agora eu vou tentar ir lá pro aeroporto, tá? Não vai ter, eu acho, muita coisa, nada não. Não vai ter nada demais, eu acho, né? Eu espero. E vamos lá então pra essa porra de aeroporto aí bem louco, que tá bem longe daqui. De novo eu escolhi um server vaziozinho, tá? Tô gravando esse vídeo aqui um domingo à noite, um domingo à tardezinha assim. E é isso então, né? Vamos lá fazer aí o que nós temos que fazer, né? Eu fiquei pensando nesse dia aí, galera, se caso eu morresse aqui no vídeo, né? Ia ser bem foda, eu ia ficar bem magoado, bem triste, né? Mas não ia ter o que fazer, né, galera? A gente ia ter que recomeçar a série, né? Recomeçar não, a gente ia ter que escolher outro boneco e continuar com o bagulho, né? Não ia ter salvação. Porque a gente ia parar o bagulho com dois vídeos, né? Com um vídeo só. Morrer e já parar? Não, não tem isso não. Então, se caso eu venha a morrer, eu vou tá tentando aí trazer outro boneco pra gente, né? Eu tenho algumas táticas aí pra não estar morrendo, tá? Algumas táticas boas que funcionam. Que... Táticas de quando você está sendo atacado. Se você estiver sendo atacado e você vê que dá tempo de fugir, galera... Você pega seu boneco, corre pra um lugar mais longe de onde você está sendo atacado e se esconda, tá? Se esconda em algum lugar maroto, algum lugar doido aí. Se esconda e... E dá kit game, tá? É... Demora 10 segundos pra dar kit game. É uma contagem regressiva de 10 segundos. Então, por isso eu falo pra vocês se esconderem num lugar um pouco longe dos maluquinhos, tá? Demora 10 segundinho. Então, é um pouquinho chato. Você pode morrer nesses 10 segundos. Então, eu recomendo vocês irem pra um lugar doido. Um lugar mais... Calmo. Antes de dar esse kit, beleza? É, galera. Eu vou estar indo ali naquela zona militar ali. Não sei se vocês sabem, mas ali tem uma zona militar dentro da cidade. Um acampamento militar. E ali tem alguns itens, tá? Nem sempre tem itens ali, mas geralmente tem alguns itenzinhos ali. Então, eu vou estar tentando ir pra lá. Achar esses tal itens, tá? Deixa eu ver aqui, galera. Eu estou também gravando aqui a novidade que eu estou gravando aqui com outro bagulho de vídeo, tá? Não estou mais usando o Frappes. Estou gravando aqui com outro bagulho, que é o Bandicam. Não sei se vocês conhecem. Mas eu estou fazendo mais ou menos um teste mesmo, tá? Pra ver aí o que que acontece, tá? O que que há com o bagulho. Ver se é bom mesmo. E quero ver se é do bom mesmo e se fica bom. Eu estou achando que está dando um pouco de lag mais do que o Frappes, então eu acho que não vou usar ele nos próximos vídeos, tá? O Bandicam, a única coisa boa dele é que ele não reparte o vídeo em vários pedaços. Ele deixa o vídeo em um único pedacinho. Então isso é o lado bom do Bandicam, mas fora isso é uma jossa, véia mesmo. Eu vou estar tentando entrar aqui na cidade pra achar um pouco mais de comida. O foda é que esse malucão está vindo pra cá e ele vai morrer com martelado na cabeça. Vem, rapaz. Vem, 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 vem. Vamos lá. Martelada 1, 2, martelada 3, 4, 5. Morreu, morreu, morreu. Que fraco. Deixa dinheiro? Não deixou dinheiro. Ah, não sei se todos sabem, mas algum desses zumbis FDPs deixam dinheiro, tá? Então isso é bom. É bom demais. Esse dinheiro dá pra você comprar algum item, tá? Alguma coisa assim pra você. Não dá pra comprar muita coisa, mas... Já dá pra dar uma ajudinha. Deixa eu pegar aqui esse band-aid maroto. Tem um zumbi ali comendo carne doida. Tá comendo carnada, ele tá comendo chão. Aqui tem um chapéu, mas eu tenho já esse bagulho de bombeiro bem louco aqui. Então não vou querer desperdiçar ele. Aqui na cidade dá um pouquinho mais de lag, galera. Então vai ficar esse sapor de lag mesmo, é foda-se. Ah, outra coisa também, galera, que eu vou tentar trazer meus vídeos é... Sempre no horário de dia aqui do jogo, tá? Talvez algum dia eu trago no horário assim anoitecendo. Mas a maioria das vezes eu vou trazer ele no horário de dia. Como vocês sabem, nesse jogo aqui à noite fica um lixo, cara. Fica muito foda, não dá pra você ver nada. E se eu for vir gravar vídeo assim, vai ficar muito ridículo. Não vai dar pra vocês enxergar por nenhum. Então, já vou fazer um bagulhinho mais ajeitado, né? Fazer um bem bolado mais doido. Pra assim ficar melhor pra vocês estarem assistindo aí, ok? E aí, rapaz, sai fora, bandido. Deixa eu ver aqui, lotou o server de novo. Dá uma raiva, cara. Se entra no server tem nove pessoas. Aí você entra, começa a lotar, 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 lotar. E vai lotar até o escrotão, hein? Até o infinito. Beleza. Tá de dia aqui ainda, é 11 horas aqui da manhã no jogo. Então é um horário bom, dá pra gente gravar bastante. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Esse bagulho aqui, galera, vocês vão me perguntar. Mas vacina no jogo, Henrique. O jogo nem tem como você ser infectado. Galera, o jogo ainda está na versão beta, tá? Só pra falar pros desavisados. E quando sair a versão oficial dele, a versão full. Vai vir esse bagulho de vacina. Caso você levar uma patada de algum zumbi. Você vai ter que se vacinar contra o vírus, beleza? Porque senão ele vai te danificando até levar você à morte, tá? Então vai ficar bem mais difícil, né? Porque aqui agora você só leva uma patada. Você só perde vida. Você não perde... Você não é infectado, não acontece nada com você, tá? Então tá basicamente muito fácil ainda. Então eles vão... Dificultar ainda. Eu achei que alguns zumbis coros tinham me visto, mas... Foi só a impressão mesmo. Nossa, se eu tô andando aqui... Cara, eu tô correndo um risco da porra. Tô andando aqui no meio dos zumbis, ó. Que bagulho louco, meu. Muito doido mesmo. Olha. O zumbi ruído pra cá. O zumbi de... Opa, mas é fodido esse zumbi mesmo. Porra, cara. Onde ele vai parar, meu? Tanto lugar pra ele dar a bunda. Ele vai querer dar a bunda logo na minha frente ali. Beleza. Deixa eu sair desse lugar aqui, galera. Que tá um pouco... Infestado de zumbi, né? E esse carinha aí está enchendo meu saco. Ele está me... Fudendo. Porra, parceirão. Deixa eu sair daqui que eu tô... Com... Eu tô um pouco... Avistado aqui, né? Eu tô um pouco na vista dos marmanjos. Mas é fodido mesmo. Eu houve vontade de pegar essa M4 e meter tiro na cabeça dele até a morte. Mas não vou fazer isso porque vai chamar a atenção dos outros players, né? Já que tem 15 players online. Então, geralmente tem players online aqui nessa cidade. E eles vão vir atrás de mim, com certeza, né? A área de quarentena está escrito aqui nessa placa. É... Como vocês viram, nessa zona militar aqui tem alguns itens dentro dessas cabanas. Não são muitos, tá? São pouquinhos itens. Não vale a pena. E eu fui visto pelos zumbis. What the fuck, velho. Tive que gastar munição. Os zumbis estavam pegando eu. Aí eu me fudi porque agora tá lotado de zumbis atrás de mim, né? Mas eu já consegui dar uma fugidinha deles ali. Só você. Você vai morrer fácil, rapaz. Beleza, galera. Como vocês viram aí, eu fiz uma cagada, né? Chamei a atenção de todos esses otários. E eu acho que em consequência disso eu chamei a atenção de outros players. Mas aqui não tem nenhum player. Então eu tô de boa. Tem bastante arma também. E como vocês viram ali, quando você dá tiro, você chama a atenção dos zumbis, né? Então... Não recomendava você dar tiro. Só quando for... Caso extremo tipo o meu ali. Que eu tive que... Fazer alguma coisa. Era questão de vida ou morte. Vamos ver aqui pra onde que eu vou. É, galera. Eu vou vir pra cá de novo. Eu já passei aqui, né? Vocês sabem disso. Aqui, exatamente aqui, eu não passei. Mas... Deixa eu matar esse tiozão aqui que tá vindo pra cima de mim. Eu pensei que tava vindo pra cima de mim. Tá muito drogado esse zumbi, pra meu gosto. É... Galera, muito obrigado aí pela aceitação de ter o Arzinha no meu canal, tá? Fico feliz aí que vocês tenham gostado. Bastante pessoa aí... Clicou em joinha nos vídeos. Eu achei isso bem interessante, bem legal, né? Da parte de vocês aí. Vocês estão... Acompanhando mesmo o bagulho aí, né? Fico feliz por isso. E... Vou melhorar cada vídeo aí, né? Tentar melhorar aí a cada vídeo. Fazendo melhor e melhor e melhor coisas aí pra vocês, né? Deixa eu sair aqui desse lugar dessa cidade do ele aqui, galera. Porque senão a gente não vai chegar no aeroporto nem a fudendo. Eu vou tentar passar em alguns mercadinhos aqui antes de chegar ao local lá. Vocês lembram aqui que foi o prédio que eu achei a 12, né? Eu vou estar tentando entrar aqui de novo. Vou entrar novamente de novo aqui. Pra ver se tem algum item aqui de novo, tá? Eu... Deixa eu ver. Tomar cuidado, tá, galera? Pra não ter nenhum... Uma armadilha, nenhum player aqui me esperando. Porque caso eu venha a morrer, os caras vão me chamar de nubão, de otário, de idiota. Então eu não quero ser chamado disso. Antibióticos. Antibióticos são as melhores coisas aí pra vocês pegar, galera. Porque ajuda muito, tá? Antibiótico é muito bom. Ele recupera tudo, sua vida. Então eu recomendo antibióticos. É... Depois... Sei lá. Deixa eu pegar uma barrinha de chocolate aqui. Vou pegar uma Coca-Cola. E... Vamos lá. Colocar um chapéu aqui de... De pedreiro maluco. Tirar aquela porra de chapéu de bombeiro idiota. Eu vou dar uma verificada bem rápida aqui, tá, galera? Eu não vou olhar todos os andares. Porque... No vídeo passado eu já verifiquei tudo, mas não... Nada constava. Uma lâmpada. Antibióticos. Pelo menos tá sendo... Ajeitar de novo. Lembrando que os itens aqui eu acho que nascem de uma em uma hora novamente no local, né? Ou não. Dependendo aí pro player ou não. Então... Eu acho que aqui o prédio já está todo... Recomposto, né? Já está todo nos seus lugares certos. É. Dá um pouco de medo subir nesse prédio aí porque... Sei lá, cara. Ele é bem assustador mesmo. Band-Aids. Quando o server lota assim eu fico meio assustado. 20 pessoas online já é... Já é uma quantidade razoável aí pra mim estar morrendo, né? O que é isso aqui, cara? Deixa eu vir pra cá e ver. É, não recomendo vocês ficarem muito perto da janela também, tá, galera? Só isso que eu falo pra vocês. Que vocês podem estar morrendo também. Deixa eu ver isso daqui. Cacildos. Achei munição pra shotgun, velho. Que da hora. Que zica, velho. Que porra, hein? Consegui achar munição pra shotgun. Legal. Aqui dentro é sempre bom vocês virem nesse lugar aqui doido. Porque geralmente aqui dentro desse lugar é um dos lugares que mais tem itens, né? Então eu recomendo pra caralho vocês virem aqui. Deixa eu zarpar daqui agora porque pode estar vindo outros players pra cá achar itens, né? E eu não quero estar aqui a hora que eles chegarem. Sou meio bundão assim, meio arregão. Mas não me levem a mão, né? 18 players já é uma quantidade razoável pra ter medo. Eu vou passar ali no mercadinho ali na frente. É, e vou... Não, eu vou passar no mercado grandão aqui e pegar alguns itens aqui pra mim, né? Porque eu tô sem comida pra viagem. Então eu vou pegar, tipo, uma comida bem grandona aí. Tentar achar uma comida bem da hora. Aquelas comidas bem... que enchem mesmo. A gente tá prosseguindo a viagem aí pro nosso aeroporto lá, né? Que é o nosso destino aí. Não, o destino final. Mas a intenção dessa série aqui que eu quero passar pra vocês é mostrar todo o mapa do game, tá, galera? É... Eu não sei se vai ser possível, mas eu espero estar mostrando todo o mapa aí pra vocês. Beleza? Então... Vamos aqui no... 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 No mercado aqui e vamos lá pegar algum item, né? Minha mãe chegou. Tomara que ela não atrapalhe o vídeo no bom sentido, né? Ai, cacildos. Que que é isso aqui em cima que eu já vi aqui de longe? Hum... É... Suco... Lanterna, serve pra porra nenhuma. Cacildo, velho. Tem porra nenhuma nesse lugar aqui, hein? Tá osso. Uma hora aqui no jogo. A gente começou a gravar às 11 horas da manhã aqui no jogo, tá? E agora já é uma hora da tarde. Vamos ver. É, tá meio feio o bagulho aqui, cara. Tá meio lotadinho de zumbis, então... Vou ter que passar meio... Nos cuidados pra não ser visto por um zumbi. E nos cuidados pra não ser pego por um player, né? Que é o mais perigoso aqui nessa porra de mercado. Tem player aí? Tem? Não, né? Então vamos, meus amigos. Vamos lá, galera. Vamos lá. O coração sempre a mil. Coração sempre a milhão. Na verdade, né? Nem mil é milhão. Cês lembram aqui que nesse mercado que eu achei os itens? Aí, vamos lá. Tipar aqui a porra dessa arma pra... Tá preparado pra algum... Inimigo. Tem nenhum item aqui. Cacildos, velho. Isso me assusta quando eu entro no mercado. Não tem quase nenhum item, né? Porque na primeira vez que eu entrei aqui tinha... Nossa, muito item. Então eu fico, tipo, meio assustado. Muito bandeja, né? Bandeja é a coisinha que mais tem aqui no game pra se recuperar de vida. Mas bandeja também não recupera muita vida, não. Ele é... Meio ferreba, meio cheba, né? Meio ruimzinho. O que é isso? Cartucho. O que é isso? Um chapéu. Não quero. Já tem. Olha aqui, ó. Lanterna. O que é isso aqui? Nada. Munição de Stannag 30. Cacildos, porra, velho. Tem nada nesse mercado lixo, hein? Quando eu entrei aqui a primeira vez, tava lotado de item, de bagulho. Agora tá uma porrinha, né? Vamos colocar aqui o suco. E o salgadinho. Vamos comer um salgado. E beber um sucozinho. Aí, galera. Lotou bastante a vida e o sangue. Esse juice. É tipo aquele suco AD, né? Que... Tem várias vitaminas pro corpo da gente. E é bom. Esse chapéu doido... Não vou pegar. Vocês lembram aqui, né, galera? Que eu tava me matando pra... Passar aqui a primeira parte. Que eu não tinha nenhum item, né? No começo aqui, no vídeo passado. Tava me fudendo aqui. Agora eu já tô cheio de itens. A outra coisa também, galera, que eu queria falar pra vocês é que... Acho que estão descobrindo aí um jeito de jogar Warzy Pirata, né? E parece funcionar, cara. Tem alguns amigos meus aí no YouTube que já tão falando que funciona esse modo de Warzy Pirata, né? Eu achei isso bem interessante. Tomara que dê certo, né? E pras pessoas que... Não quiser comprar o jogo, né? Pode... Usufruir da versão pirata. Eu achei bem interessante. Se eu não tivesse o Warzy já original, Eu certamente iria pra versão pirata e tentar de algum jeito jogar o jogo aí piratamente, né? É... É uma forma um pouco difícil ainda, né? Não tá completamente assim na versão normal também. Eles estão ainda em desenvolvimento e... Mas... Já tá meio bom. Tá na média já, né? Eu vou pegar aqui essa estrada pra... Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa estrada aí. E... Por ela eu vou lá pro aeroporto, tá galera? Vou zarpar aqui. Vamos lá então. Agora aqui que eu tô com essa shot aqui com 8 tiros e mais 8 de cartucho. Então agora eu tô me sentindo super homem, né? Com esse colete, esse chapéu de pedreiro. De... Nessa bolsa média. Tá... Tá bom. Tá bom. Tô todo chique, né? Pronto pra uma guerra. Deixa eu ver aqui no jogo. Na hora que for umas... 13, 14... Lá pras 15 horas do jogo aqui eu vou parar o vídeo, né? Porque assim já... Foi bastante. É... E vamos ver aqui. Outra coisa também que eu ainda não comecei a se fazer é... Nunca... Nunca atirar assim, ó. Sem mirar, tá? Porque... Acho que ainda na versão beta... Na versão beta não tem ainda mira assim. Mas eu acho que na versão normal vai ter. Então não atirem nunca assim. Sempre mira assim, ó. Sempre mira na primeira pessoa. Porque... Senão você vai se fuder. Vamos lá. Daí, ó. Abaixou agora as pessoas que não servem. Então já fico mais tranquilo. É outra coisa também. Eu não vou gravar o próximo vídeo com o Bandicam, tá? Vou gravar com o Fraps. Porque esse Bandicam só me deu... Duro de cabeças. Então... Vou gravar com... Um editor mais... Pica, né? Um editor mais foda aí. Porque esse daqui só... Fucs nele. Deixa eu ver aqui, galera. Tamo na estrada certa. O aeroporto é lá embaixo, cara. É muito longe daqui. A gente vai ter que pegar uma estrada do caralho. Vai ser foda. A gente consegue. Vamos ver. Todas as pessoas... 11 pessoas online. Olha aí, ó. Uma praca enfiada na rua. O carinha todo cansado. Todo morgadão. E vamos lá. Esse colete aqui parece... Uma armadura, né? Esse colete aqui. Eu não sei se é colete a prova de bala ou colete salva a vida. Ops. Aqueles barulhos de som do jogo. Tem um... De vez em quando há uns barulhos de tiro aqui no jogo, né? Bem doido. Você fica até meio assustado. Você fica... Nossa. Nossa, tá vindo esse barulho doido. Você fica meio assustado, mas não é nada demais, não. Talvez eu dê um speed nesse vídeo aqui nessa parte. Porque ficar aqui nessa parte olhando, escutando eu falar é... Sacanagem, né? Uma parte sem ação, sem porra nenhuma. Então, talvez eu dê um speed turn aí. Um speed bem louco. Vamos lá, galera. Vamos lá. Porra, velho. Eu não acho nada aqui nesse lugar. Não tem nenhuma casazinha. Nove pessoas online. Hã. Metade do caminho andado. Já estamos longe da cidade. Adeus cidadezinha. Até nunca mais. Outra coisa também que eu recomendo pra vocês é quando vocês formam lá de cidade, nunca andem pela rua, assim, né? Pelo asfalto. Sempre andem pelos matos. Porque os matos, como vocês podem ver, essas moitinhas de mato aqui, ajudam a gente a se camuflar. Então, eu recomendo elas. Deixa eu ver aqui com o meu binóculo do futuro. Nada demais ali. Vamos ver. Tá foda aqui o bagulho, hein? Será que eu perdi vida ali? Cai de uma alturinha ali, mas não perdi, não. De vez em quando você cai de alguns morrinhos desses, você perde vida à toa, cara. É fudido mesmo esse jogo. Mas eu recomendo vocês comprarem, tá, galera? Esse jogo aqui. Porque eu acho ele muito bom. Então, eu recomendo vocês comprarem. Tinha um cara me perguntando lá no meu site se esse jogo só dá pra jogar online. Sim, galera. Só dá pra jogar online, tá? Não tem como jogar sem internet. Não tem como jogar single player. Só tem como jogar online. Eu recomendo. Um jogo de sobrevivência muito real, né? Muito... Muito foda, cara. Então, eu recomendo... Recomendo, recomendando mesmo. Nossa, eu tenho um caminho gigante que é percorrendo. Não sei se vocês estão vendo que eu tô passando o mouse. Então, eu vou parar o vídeo por aqui, galera. No próximo vídeo, a gente continua essa viagem do caralho aqui. Pra... O aeroporto, tá? Dizem que lá no aeroporto tem armas, itens, fuzil, rifles. Então, a gente vai tentar mais uns três vídeos. A gente chega lá no aeroporto, tá? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta o vale se possível. Se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo do gameplay de WarZip. Falou, fui nessa. Tchau.